A Rafa, na época, ela era a produtora da pontuação, me mandou um direct, que ela tinha visto meu material no OPA. O OPA é um cadastro online que você faz como ator, bota seu monólogo, seus dados, ela tinha visto ali. E me contactou pelo Instagram, e eu só estava no Rio de Janeiro por um dia, que era exatamente o dia do teste. E deu muito certo. Foi o spoiler que você vai falar sobre o episódio 3, Priscila. Você pode dizer agora que já foi lançado? Eu não sabia que essa carta depois ia ser a que a Bujara ia ler. E, gente, eu escrevia assim, no auge da emoção, então minha letra estava um garrancho bizarro. E aí quando falaram, cara, a Bujara vai ler, eu falei, gente, ela não vai entender. Então quando ela fala assim, que ela lê, né, querida Luísa, estamos passando pela nossa noite. Não é noite, era morte. Estamos passando pela nossa morte, né, que eu escrevi. E no final era, que eu acho que ela lê, eu sinto uma tristeza profunda pelo Léo. Mas tinha uma outra palavra, que agora eu não lembro. E era uma palavra muito significativa, assim. Eu achei muito interessante ela não ter lido aquela palavra. Que é um lugar de Valentina que ainda não... que estava entendendo, assim. É, eu vou ver se eu acho essa carta pra postar. E... E a outra curiosidade, gente, eu não peguei a fase de RBD, né, não estava morando aqui, enfim. Então quando teve a cena que eu tinha que cantar, eu nunca tinha escutado a música. Então ficou a Nátaly e o Lucas Marques ouvindo comigo pra eu poder cantar. Fizemos a cena, vida que segue, passou, sei lá, umas duas, três semanas. A gente voltou a gravar lá na casa em Itaipava. E aí eu vejo a cena de novo ali na ordem do dia. Falei, gente, mas a gente já gravou essa cena. Por que a gente vai ter que gravar ela de novo? Aí veio a Pugliese e a Nátaly. Então, Priscila, você cantou no ritmo completamente errado. Na hora a gente não percebeu, mas tá tudo errado. A gente vai ter que regravar a cena. Falei, meu Deus, você vai ter que regravar a cena com o Tomás, com a Pri, todo mundo cansado. Porque eu cantei errado. Falei, não, gente, vamos dar um jeito nisso. Chamei a galera do áudio, Pablo e Ster. Falei pra eles, gente, será que não tem como a gente dar um jeito nessa cena e tal? Porque, cara, a galera, a câmera, ia ter que montar tudo de novo, né? A arte, ia ter que fazer o guacamole. Aí eles falaram, cara, dá pra gente tentar dublar a sua fala. Aí eu falei, vocês vão me dublar cantando? Vamos. Vamos lá na ilha de edição do Navarro, porque tem que ser o tempo certinho que a minha boca mexe pra botar o som. Gente, eu sei que a gente fez uma gambiarra pra eu dublar a cena, pra não ter que gravar de novo. Então eu quero agradecer muito o Pablo e a Ster, que me salvaram. Foram super parceiros. E o Pablo ainda me enganou, porque eu comecei a ficar nervosa. Falei, gente, vou ter que cantar de novo. A Natalie cantava e eu repetia o som que ela fazia. Não, vocês não têm noção. E aí o Pablo falou, não, vamos continuar ensaiando. Isso, tá muito bem. Isso, ele já tava gravando assim. A gente trocou, eu tô no Rio de Janeiro e ela foi passar um dia em São Paulo. Mas vem aí. Eu quero agradecer a você no último episódio que você te inspirou. Aquela música do Caetano Veloso, que é Estou Triste. E eu ouvindo uma música, tinha uma parte que fala, eu entendi assim, sinto o peito vazio e ainda assim farto. Como a gente tá falando de depressão pós-parto, isso pra mim me marcou muito. Porque sinto o peito vazio, no caso as sensações que ela tava ali passando. E ainda assim farto, farto de leite, né? Então isso me deu assim uma munição pra escrever a carta. E eu acho que eu coloquei essa referência do sinto o peito vazio. Enfim, eu sei que esses dias eu fui escutar essa música e não é sinto o peito vazio. Me sinto vazio e ainda assim farto. Olha como é a cabeça, né? Mas enfim, eu acho que foram todas as experiências, as pessoas que eu troquei pra falar um pouquinho sobre esse assunto. E a música também, sem dúvida. Você nunca pensou sobre cortar seu cabelo curto? Cortar meu cabelo, tipo aqui, assim. Mas... Acho que ainda preciso um pouco mais de coragem. Mas no dia que isso acontecer, sem dúvida, Quem vai fazer isso é meu cabeleireiro maravilhoso, Yuri. Have you ever cried into the sea? Have you thanked a sad day? Eu já tive momentos muito difíceis, assim, na minha vida. É... Difíceis mesmo, assim. E já vim pra praia muito, muito mal várias vezes. Mas é o lugar que eu silencio, faço uma oração, faço meus pedidos. Me reconecto e acaba que sempre que eu saio, saio melhor, assim. Acho que essa é até uma das minhas grandes dificuldades, assim, de morar em São Paulo. É porque os dias, né, que tô mais pra baixo, assim, eu sinto falta desse lugar de... De fuga mesmo, né? E de conexão comigo mesma, como é a praia. E já agradeci, já agradeci muito. Inclusive, já já vou lá dar um mergulho e agradecer muitas coisas. Quando você está vindo ao CP? Deixa eu curtir meu Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Já já eu volto. Cara, já botei isso algumas vezes no Twitter, assim. Eu acho que a palavra obrigada ficou pequena. E gratidão, eu acho muita... Enfim, não sei. Tô querendo inventar no meu vocabulário uma palavra que possa descrever todo esse carinho, assim. Eu só me sinto muito honrada, com certeza, de ter tanta gente que... Como diz a Elis Regina, né? Só vai beber champanhe comigo quem comeu grama comigo. Vocês já passaram perrengues comigo, já acompanharam vitórias. Então, só muito amor. Quem for ao Rio de Janeiro não pode deixar de ir aonde. A praia, com certeza. Eu desejo que eu pudesse ser feliz de ver você um dia. Eu acho que você é tão bonita, você parece tão calma. O Instagram é... Instagram não é real, o Instagram não é vida real. Eu não sou calma, não. Nossa, eu sou um furacão. Louve, esposa de louve, salgada, Odô! Pergunta pra buiá. Sem dúvida, é o dia do Rio Web Fest. Tá lá com a minha mãe, com a minha irmã. Sendo premiada, a nossa série sendo premiada através do meu ofício como atriz. Eu nunca vou esquecer. Eu lembro a sensação quando a gente ganhou o primeiro prêmio, assim. A adrenalina, o grito. Gente, eu pulava, eu gritava, assim. Fiquei... Pô, foi uma noite memorável. Inesquecível, com certeza. Bem, eu adoraria ter a chance de estudar em Nova York. Eu já morei nos Estados Unidos, mas eu não conheço Nova York. E eu acho que por conta das referências de filmes, né? Tudo que a gente cresce assistindo, eu tenho essa pira. E de férias, eu gostaria muito de ir pro Havaí. Especialmente pro Kawai. E ir pro Taiti, na Polinésia Francesa. Quem sabe? Minha irmã cozinha e eu lavo a louça. Pode ser? Inclusive, levei ela pra jantar ontem. Eu falei isso pra ela. Falei, agora que você tá toda Masterchef, você não cozinha mais pra mim, né? O aeroporto de Congonhas. Não, tô brincando. Cara, em São Paulo... Qual o lugar que eu mais gosto? Deixa eu pensar. Ai, eu amo a feira da Benedito Calixto. É os sábados. Inclusive, hoje é dia que a gente vai por aí. Então, confesso que tem dias e dias. Já fiquei muito triste com algum hate que eu recebi. Outros não me incomodam tanto. Mas, sem dúvida, hoje em dia eu penso muito mais nas coisas todas. Exatamente pra tentar evitar ao máximo essas mensagens desnecessárias. Então, pra essa série a gente usou a música mesmo. Que tava tocando na hora do incêndio. Que era a do Naldo. Gente, tenho. Fico uma boa capricorniana. Tenho mania de organização. Bagunça. Me incomoda tudo. Então, já vou... Chego, já vou arrumando tudo. Ajeitando tudo. Ver coisa fora do lugar. É uma coisa que, olha... Ai, chega o coração palpita de agonia. Como eu virei flamenguista? Então, meu avô sempre foi flamenguista doente, assim. Desde pequena. Então, eu cresci com essa cultura dentro de casa. De ver o jogo dele torcer pro Flamengo. A minha avó super supersticiosa. Se ela usa uma blusa e o time ganha. Toda vez ela vai, né, claro, lavar. Mas usar a mesma blusa. A gente teve muito essa cultura da Copa do Mundo também. Eu não tive muita escolha, assim. Eu nasci flamenguista raiz. E... Eu lembro que meu avô me deu num aniversário meio, acho que de cinco anos, uma blusa do Flamengo, da Lubrax. Linda, com golinha. Que depois a minha irmã herdou. E que eu me arrependi de ter dado pra ela. Porque eu não sei onde está a blusa. Alô, Pamela. Petição, me devolvo a minha blusa do Flamengo. Privyet, kak de la. Yapanela tchutchut. I've been in Russia. And I love your country, your language. I wish I can come back there soon. Not in the winter, though. Gente, eu brinco que eu sou cariocana. Porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas a parte da minha avó é toda da Bahia. Então eu tenho família em Ilhéus, em Salvador, Itabuna, Baitaba. E acho que é onde meu coração se encontra. Também. Espero poder ir em breve. Quero muito conhecer a chapada. Conheço ainda. I hope I helped some people who don't understand, you know, Portuguese. I also don't understand it that much. But if you like, you might subscribe. Follow this YouTube channel and make sure you subscribe. I love you guys. Tchau.